Eduardo, esse evento tem quatro áreas de soluções da BASF, mas todas elas se interligam de alguma forma com a Gura Negócio. Vamos falar um pouquinho mais para os nossos usuários sobre esse evento e essas quatro áreas. Este evento mostra a BASF de maneira ampla em todos os seus setores, em uma mesma sala, no mesmo dia você apresenta a empresa e todas as soluções que elas têm. E essas soluções, quando você entra nas cadeias de valores, elas se integram totalmente. Então você tem agronegócio na parte de energias e transporte, você tem área de negócios falando da área urbana, você tem área de negócios falando de energia e ao mesmo tempo transporte, área urbana e alimentos e nutrição. Então a BASF está atuando em todas essas cadeias produtivas e com uma raiz muito ligada ao agro, como matéria-prima e como fim também, uma vez que nós temos toda a parte de tecnologias para o aumento de produtividade que também estão aqui. E existe essa relação de aumento de produtividade também nessa área de indústria, construção, automobilístico? Quando a gente pensa, por exemplo, você falou em automobilístico, você falando também em recursos, quando a gente pensa que a nossa matriz energética é 40% renovável, 18% da nossa matriz energética vem de biocombustíveis, e aí nós estamos falando de etanol a partir de cana-de-açúcar e falando de biodiesel principalmente a partir de soja, claramente as tecnologias da BASF entram nos biocombustíveis, já depois de fora da porteira, porque nós temos os nossos aditivos para melhorar a qualidade dos biocombustíveis, qualidade dos motores, durabilidade dos motores, motores mais limpos, mais bem mantidos, você roda mais quilômetros com o mesmo litro de biocombustível e evita também emissões. Os biocombustíveis evitam mais que 70% das emissões de CO2. Então nós com esses aditivos, esses catalisadores, melhoramos a eficiência dos motores para biocombustíveis. Da mesma forma que trabalhamos catalisadores para os escapamentos dos automóveis. Produzimos também a BASF tem uma fábrica no Brasil de metilato de sódio, que é um produto utilizado para a conversão do óleo vegetal em biocombustível. E temos essa fábrica no Brasil justamente para apoiar esse setor, para que o agro seja a produção de cana ou a produção de soja, tem aqui um parceiro para a conversão de matérias-primas do agro, o óleo vegetal, por exemplo, em biocombustível. E aí a gente indo para dentro da porteira, a nossa contribuição é para que o agricultor produza mais e melhor. Maior produtividade para nós é a nossa missão, para que o agricultor produza na mesma área plantada uma quantidade maior, seja de cana, seja de soja, seja de milho. E as nossas contribuições com inovação, produtos novos, produtos para proteção de cultivos, novos fungicidas, novos produtos para tratamento de semente, é fundamental para que ele consiga produzir mais grãos ou mais cana. E aí a nossa contribuição que ele vai poder, que o Brasil consegue crescer, por exemplo, em biocombustíveis, apoiando toda a cadeira de transporte em matriz energética, se o agricultor for eficiente dentro da porteira. Só assim é que os 18% hoje de biocombustíveis pode aumentar o seu percentual na matriz, sem competir com terra e sem competir com a produção de alimentos, se o agricultor for mais eficiente. Então as coisas estão totalmente interligadas e o objetivo deste evento é justamente mostrar de que forma, a gente olhando de maneira holística as cadeias produtivas, nós podemos contribuir para uma melhor produtividade dentro e fora da porteira. Eduardo, falaste sobre a questão de inovação, que é bem importante o acompanhamento das novas gerações, da chegada de novas coisas. Há espaço para acompanhar mesmo com os problemas econômicos na indústria? Eu acredito que os problemas econômicos atuais do país, que são muito amplos, e não só do Brasil, eu diria que o mundo passa por uma situação político-econômica bastante delicada, é justamente neste momento que as empresas se tornam mais eficientes. Elas têm que ser muito mais assertivas nos seus investimentos. Com certeza, dentro de qualquer momento difícil, existe uma série de oportunidades também, e você tem que estar preparado para a retomada. Então o momento econômico é delicado, nos faz conter custos, trabalhar naquilo que é realmente muito prioritário, mas não podemos perder a visão de médio e longo prazo, porque a retomada chega, e as empresas que tiverem com mais eficiência, uma equipe melhor preparada e já mapeando as oportunidades, vão ter mais chance de sucesso no momento da retomada. E a inovação é um caminho. Você não tem retomada e você não tem sustentabilidade sem ter inovação. E a gente tem na empresa hoje um pipeline de inovação enorme, esperando esse momento melhor para que a gente consiga crescer através da inovação. E um ponto que também a gente queria chegar, a Basf, ela é uma empresa ampla, ela atua em diversas áreas. Isso traz um certo equilíbrio para esse momento e para os futuros também? Sem dúvida. O fato de trabalhar em várias cadeias produtivas nos traz sempre um equilíbrio. Tem anos que o setor agro está melhor, tem anos que o setor automobilístico está melhor, o setor de nutrição animal, nutrição humana, a área de cosméticas, a área de óleo e gás que a Basf também tem. Então, com certeza, trabalhar numa empresa tão ampla em termos do seu portfólio garante uma estabilidade e uma solidez maior no aspecto econômico também e permite também ao profissional aprender diversos temas em uma empresa só. Você está acompanhando os temas de agro, ao mesmo tempo você está acompanhando o tema de mineração. Isso permite também a formação de um profissional de uma forma mais ampla, que ele tenha mais oportunidades no mercado.